o apartamento aqui no edifício Parque das Américas foi inteiro reformado pintura nova está com moldura de gesso no teto o apartamento é todo térreo não tem nenhuma escada aqui na parte da cozinha está com gabinete piede de granito preto serviço com banal de teto a documentação dele está toda regularizada aceita financiamento chaves está na mão o primeiro dormitório é todo todo teio a porta a madeira que o banheiro já tá com pratinho compote chuveiro gabinete é todo branquinho o que o segundo dormitório E aí é que a vista o jardim aqui do outro lado a garagem dele é a coberta é isso aí pessoal maiores informações Thiago Marcial corretor de imóveis da Impera Imóveis valeu até o próximo vídeo